Viajando pra um mato grosso aparecida do tabuado Lá conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda pequena por Deus confesso desconsolado Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Dois meses juntinhos dela eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado Dois meses passaram logo, é no copo que eu afogo 60 dias apaixonado Se alguém fala em mato grosso eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa em meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do tabuado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Dois meses passaram logo, é no copo que eu afogo Yep Legenda Adriana Zanotto